Olha pessoal, não é de hoje que a criançada anda ligada no mundo da moda. Desde pequenos, eles já são consumidores exigentes, gostam de escolher os próprios looks e opinam até nos acessórios. Pensando nessa galerinha do mundo fashion, o Vermais resolveu trazer alguns convidados para um desfile ao vivo aqui no nosso estúdio e saber o que está conquistando essa turminha na estação mais fria do ano. Quem já está aqui ao meu lado é a Daniela Bonin, que é estilista. Oi Dani, tudo bom? Seja bem-vinda. Dani, o que acontece? Realmente as crianças têm esse poder junto aos pais? Eles influenciam na compra? Sim, eles influenciam na compra. É, você sente isso? Sinto. Na hora da escolha, eles querem, não, eu quero esse aqui, é esse ali que ele vai levar? Com certeza, senão elas não usam a roupa. Olha só, e as filhas com as mães, tem aquele negócio meio que de imitar a roupa da mãe, isso ainda acontece? Tem, acontece, elas querem usar o salto alto da mãe, passar o batom, usar roupas parecidas. E de modo geral, o que é a tendência da estação? Porque assim, pessoal, engana-se quem pensa que quando a gente fala em tendência, fica restrita somente aos adultos. Existe tendência também para as crianças, para o universo infantil, teen. O que seria a tendência nessa faixa etária? A tendência das crianças, ela está muito ligada à fantasia, né? A fantasia de ser criança, aos contos de fada, ao universo infantil em si. Perfeito, a gente vai fazer um desfile aqui no nosso programa. Eu vou começar chamando essa coisa fofa, que é o Heitor. Vem, Heitor, entra aqui no nosso programa. Como você é lindo! Quantos anos você tem, Heitor? Quatro. Quatro anos, é um gatão, viu? Como é que o Heitor está vestido? Pode falar para a gente, o Dani, ele está aqui com o moletom, é isso? Isso, o Heitor está com um conjunto de moletom, numa das cores que são muito usadas pelos meninos, que é o chumbo. Ele está, o top dele, né, que é o blusão de moletom, ele é bem moderno, ele tem um peitido diferenciado, uma estampa ligada ao esporte e uma aplicação no bolso canguru. Tá, quando você fala de aplicação, é aonde? É o pertizinho aqui. Ah, tá, dá licencinha aqui um pouquinho, tira um pouquinho o trator aqui para a gente te mostrar. Ah, aqui assim, ó. Ah, beleza, isso aqui é meio que de adulto, imitando os de adulto, né? Imitando os de adulto. Legal, e sempre, claro, priorizando o conforto, né? Porque a criançada brinca sempre, né? Por exemplo, ele já veio aqui com o seu carrinho. Tá, gostou-se dessa roupa? É, gostou da roupa, Heitor? E o tenizinho dele todo fashion, né? Todo fashion, combinando com a roupa, com as cores da roupa. O xadrez é muito forte nessa estação, para os meninos, principalmente para os meninos. É, você fala o xadrez, tipo, não só no calçado, o xadrez, né? O xadrez na roupa, nas camisas, na própria estampa, né? Todos os acessórios, roupa, sapato. Heitor, você tá lindo, viu? Um gatão. Obrigada, tá, pela presença. Valeu, querido. Pode ir para lá. E agora eu vou chamar a Natália. Vem a Natália. Que lindona você também. Olho claro, loiríssima. E aí, a Natália? Vamos lá, Dani. A Natália tá com uma tendência muito forte nessa estação, que é a roupa de oncinha, né? O animal print. Ela vem com um animal print bem moderno, em formato de coração, imitando oncinha. O preto, para as meninas, é uma tendência bem forte, misturado com rosa. E essa é uma roupa bem quentinha e bem confortável. É, tá confortável, Natália? Você gostou dessa roupa? Amou, né? Imagina se não, com essa legging aí, toda estilosa. E, claro, as aplicações aqui, todas diferenciadas, porque, querendo ou não, tem o preto, mas tem uma aplicação aqui no ladinho. Isso, tem sempre um brilho. É, um brilho, exatamente. Tem sempre um brilho, para a criança brilhar um pouquinho mais. Tá uma gata. Obrigada, Natália. Obrigada. Com bota de montaria, antes a gente estava falando de botas. Tá aí, ó. A imitação da mãe para a filha acontece, viu, gente? Obrigada, tá? Obrigada, Natália. Agora vamos chamar... Pode ir, querida. O Leonardo. Vem, a Leonardo. O Leonardo, mais uma vez, de moletom aqui. Mais uma vez, de moletom. Ele vem utilizando uma mistura bem legal agora no inverno, que é o azul com o marrom e um moletom com estampa college, né? Que é a estampa de números, mais americana. Eu adorei esse seu cabelo, viu, Leonardo? Tá super lindo. Tá super fecho. Tá um gatão. Eu gosto dessa combinação do azul com o marrom. Com o marrom, fica bem bonito. Fica super bacana, né? O moletom com tudo, então, para a criança. O moletom com tudo. Sempre, né? É uma roupa confortável, que eles podem deitar, brincar, pular e ela não vai amassar e a criança vai se sentir bem. Quer dizer, dá para usar a moda em cima do moletom, isso que é bacana. Em cima do moletom. Esse mesmo top, esse blusão de moletom, ele pode usar com uma calça jeans, com uma calça mais slim, que os meninos estão usando agora, que também fica super fashion. Perfeito, queridão. Obrigada, tá? Obrigada, tu é lindo. Agora, vamos chamar a Amabile, é isso? Vem a Amabile. Amabile com ombro estruturado. Olha só, tendência da estação aí, da mulherada também, para o universo teen. Tá certo. Tá certo. Vamos lá, Dani. A Amabile vem com um top, com uma manga princesa, né? Então, assim, no inverno a mãe pode investir bastante em boleros, que dá um look bem legal na criança. E ela vem com algo, com personagens, que faz parte do universo infantil. A gente está brincando na estampa da blusa, né? No desenho da blusa, com uma aplicação de renda, que dá um toque fashion, um lacinho, um pingente de coração, que deixa ela linda. Esse look, ela pode usar tanto como uma calça jeans, uma calça jeans skinny, ou uma própria saia de babadinhos que fica super fofo. E tem a renda, né? Porque, apesar do personagem aqui, ó, você pode ver que tem a tendência da renda aqui na própria orelhinha do cachorrinho, né? Isso mesmo. Aplicações. Com certeza. E a calça skinny, ó, tendência do mundo dos adultos aí para o universo infantil. Obrigada, querida. Agora é a Maria Luísa? Opa, opa, cuidado, minha linda. Gente, olha só que princesa, que coisa mais linda. Linda você, linda. E aí, a roupa dela, Dani? A roupa dela também vem com uma tendência super forte, que são os florais, que fica muito bonito para as meninas. O azul, ele também entra no universo das meninas, misturado com rosa, é claro, porque toda menina ama rosa. Ai, tá lindo. Esse look dela, a gente pode usar tanto com sapatilha, como com uma bota, com meia, né? Tudo depende do dia. Se a mãe quer um look mais fashion, ou se tiver um pouco mais frio, ela usa uma bota, uma meia calça, mas pode ser com sapatilha também. Curtiu a sua roupa, gatona? É, gostou. Agora eu quero chamar toda a criançada aqui. Criançada, todo mundo aqui. Todo mundo junto aqui para a gente lembrar, o pessoal de casa lembrar das roupas. Todo mundo juntinho, isso. Porque vocês estão lindos. Vamos aparecer de novo aqui na TV. Vocês estão muito bonitos vestidos. Agradeço imensamente o desfile, o pessoal Fachini, né? Isso mesmo. Muito legal. Agradeço, então, o pessoal da Fachini. Show de bola. Lindíssimas as roupas, viu? Vocês são muito lindos. Parabéns. Obrigada, Dani. Obrigada aí pelo desfile. E viu só? Tendência em roupas infantis também, né? Com certeza. Nesse mundo também tem tendência. Com certeza. O universo infantil. Obrigada, tá, querida? Obrigada.